Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo num só coração Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar então Que tudo que sonhei que pedi em oração Está ao lado meu e percebeu É hora de viver Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé Eu e, eu e você Pra que chorar, vai ser em vão lutar Por um sonho que acabou E tentou sobreviver Não deu Pra que chorar, vai ser em vão sofrer É melhor deixar pra lá Dessa vez o amor não venceu Eu que pensei que você fosse uma verdade Era mentira Mas o amor Tanto me entreguei, não deu valor Não vou mais me entregar De corpo e alma Sem pensar Nas consequências Se é seguro ou não Deixar o amor me guiar Não vou mais me iludir Está o meu melhor E só me ferir Vivendo e aprendendo Vou me levantar E deixar o amor me guiar Somos aliança, céu e fé Eu e você